Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria. Episódio passado aí, destilamos a comida, agora está a comida, destilamos parece que a comida foi destilada, mas foi no sentido de a comida foi espalhada pela base. Agora temos pãozinho, temos milho, temos batatas, temos algumas verduras, mas tem que continuar evoluindo esse negócio, mas como eu já falei, eita, está acontecendo aqui, carvão, eu preciso tirar esses armazenamentos de carvão daqui, acho que eu vou passar essa torre para cá, eu vou copiar ela aqui, vou passar ela para cá, ela já vai vir com a configuração, então os carros, os caminhões vão tentar ir para lá já, mas eu já vou pegar essa área aqui, colar aqui, dessa forma, e construir essa aqui, rapidamente, e aí eu deleto essa aqui, ela só não vai ficar com a configuração, vou ter que pôr manual, os tratores, e essa aqui eu vou tirar daqui, está me atrapalhando. Tudo isso aqui na verdade eu vou tirar daqui. Pronto, e aí eu posso liberar os tratores, eu deveria ter liberado, já como eu desconstruí aqui, já deveria estar aqui, que agora eu estou com o maquinário grande também, e vamos começar a armazenar esse carvão para o lado de cá. Aqui, armazenamento a granel 3, vamos pegar aqui uns, virar para o lado de lá, 1, 2, 3, acho que isso aqui dá para brincar, de carvão. Deixa eu apagar isso aqui. Certo, vamos lá. Então, no episódio passado, deu para dar uma beliscada ali no vidro, mas não tem jeito, em algum momento eu vou ter que fazer o meu próprio vidro, não dá para ficar tapando o sol com a peneira, não dá para ficar o tempo inteiro trocando peça de construção por vidro. Eu ainda tenho mais um pouco aqui de pistões para ser utilizado, que estão fabricando aqui, então já já eu também vou ter que fabricar meus pistões, mas vamos dar continuidade na parte da comida que eu comecei no episódio passado. E esses tratores ficaram disponíveis aí ou não? Ficou. Vai lá ajudar lá. Pode ir tudo para cá, para o carvão, acho que eu vou escavar essa área aqui. Quantos caminhões vieram? Tá, acho que de caminhão está bom. Vou botar mais dois aqui para aglutinar carvão aí, e vamos expandir essa área aqui mais para cá, mais para cá. Certo? Essa torre aqui também vai acabar caindo em algum momento. Mas essa aqui não tem problema, essa aqui não tem caminhão nenhum atrelado a ela, então é só copiar ela e colar em outro lugar. Tipo, vou botar do lado dessa aqui mesmo. Pronto. Aqui, eu edito a área como esse mesmo local, dessa forma. Construo ela e posso remover essa aqui. Ela vai acabar caindo, eu vou perder os recursos, né? Show? Qual que é a minha ideia aqui? Então, eu vou aproveitar essa área aqui e eu vou começar a trazer carvão. Não que eu não tenha carvão carvão aqui, tá? Mas é que eu quero já começar a utilizar essa mina de carvão que tem aqui. Então, eu vou colocar aqui mais um cargueiro. Aqui, eu vou colocar o cargueiro já dessa forma. Dá para pôr aqui? Dá. Perfeito. Vou colocar ele aqui assim. Cargueiro. Não dá para apagar porque eu não tenho bloco de concreto. Ora, ora. Por que? Ah, não tenho areia. Tá bom. Então, vamos tirar uns maquinários daqui. Calma aí. Tem caminhão demais aqui. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Vamos tirar dois caminhões daqui. Deixa eu botar aqui para carvão, né? Antes que eu esqueça. Ah, tá. Eles não tinham onde colocar o carvão. Eu vou tirar dois maquinários desse grande e vou passar para cá, para essa torre, para começar a pegar mais areia. Dois caminhões, dois desse e mais três aqui. Começar a puxar aqui mais areia. A área de atuação vai ser aqui. Editar área. Certo? E vamos escavar aqui areia. Aí. Boa. Acabou a areia, né? Por isso que não está tirando dali. Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto. Então, eu estava falando sobre o fertilizante, né? No episódio passado. A gente chegou a utilizar. Eu vou... Eu acho que eu vou tirar, tá? Essa segunda plantação de trigo daqui. Acesso ao navio bloqueado. O que que bloqueou o acesso? Hum, será que foi esse cara aqui? Foi. Um pode bater no outro. Então, espera aí. Vou dar um X nesse aqui e vamos ver se eu colocar ele aqui, ó. Mesmo assim, acho que tá pegando ainda. É, tá bloqueado ainda. Deixa eu tirar ele daqui também, né? Um monte de lugar onde eu poderia colocar isso aí. É que esse aqui eu não posso pôr aqui, ele não cabe. Tá, por enquanto não tem problema. Os navios ali não... Eu não tô usando, né? Mas, por enquanto. Deixa eu pegar bastante carvão aqui que eu vou começar a puxar aquele carvão. Então, qual que é a minha ideia aqui? Eu vou trocar essa plantação. Vou trocar pra feijão, né? Vamos continuar oferecendo diversidade de comida, né? Outras comidas aí pra galera. Deixa eu ver aqui. Tá no plantio. Beleza. Tem alguma coisa pra tirar daqui? Não. Então, vamos arrancar fora essa esteira. Assim que ela terminar. E eu vou usar essa área aqui pro feijão. Né? Aqui já tá saindo pão. Ok. Né? Por que que eu tô tirando uma das fazendas aqui? Porque eu não tenho... Ai, caramba. Isso aqui é desligado, pô. Isso aqui é desligado, isso aqui é desligado. Nossa, eles tão pegando coisa daqui. É desligado tudo aqui. Aí, eu quero que chegue fertilizante aqui. Entrega rápida. Fertilizante aqui. Entrega rápida. E aqui agora eu vou começar a plantar feijão. Certo? O rendimento vai ser bem baixo aqui, mas vai ser o suficiente. Vamos remover isso aqui até aqui. Paga pra desconstruir. Vou acelerar o jogo aqui no dois aqui. Também no três vira loucura, né? Acho que eu já vou colocar as pesquisas já tudo na sequência. Vou colocar tudo pra pesquisar aqui, já o que tiver pra pesquisar. Então, desalinização térmica, concreto, processamento de nafta. Colocar tudo aqui na sequência. Vou colocar tudo aqui na sequência. Reciclagem, forno rotativo, dutos 3, ultrass... Ultrassom não. O que que é isso aqui? Filtração. Filtração de... aqui. Desalção de gases. Decoração do assentamento. Reciclagem do assentamento. Condição avançada. Estufa. E... Por último, o laboratório 5. Pronto. Porque aí já vai pesquisando, né? Já deve estar plantando feijão. Perfeito. Então, o que que nós vamos fazer com esse feijão aí? O feijão, ele tem que ser processado direto aqui na unidade de processamento. Tem uma receitinha nele ali, ó. que ele fornece pra gente o tofu, que é outra modalidade de comida. Então, vou anexar ele mais ou menos. Deixa eu inverter isso aqui. Vamos colocar esse cara aqui assim, ó. Dessa forma. Certo? Plug aqui. Tem que mudar isso aqui pra tofu. Pra soja, desculpa. Feijão. É soja. Toda hora eu chamo de feijão. Muda pra cá. E aí, daqui, eu preciso do seguinte, ó. Eu preciso de mais dois armazenamentos. A granel. Acho que eu tenho que puxar ali um pra frente, né? Porque não os armazenamentos vão ficar... Colocar aqui, ó. Coloquei dois pra frente. Aqui, ó. Aqui, plug aqui. Já tem soja aqui dentro, já. E aí, eu vou copiar isso aqui. Um e dois. Certo? Então, vai entrar soja, água, enxofre e calcário. Então, aqui... Calcário. E aqui é enxofre, que a gente já continua usando enxofre, né? Pode manter cheio aqui. Aqui pode manter cheio. Exportação desligada. Dessa forma. E pode construir os dois. Certo? E agora, vamos construir essa área do tofu. Então, eu preciso que esse tofu chegue até aqui. Esse tofu não, né? Esse calcário chegue até aqui. E este enxofre chegue até aqui. É... Importação ligado. Eles têm acesso lá ao enxofre ou não tem? Puts, não tem. E esse caminhão tá travado, porque tá tentando pegar o enxofre daqui, ó. Mas sabe o que eu deveria fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar esse armazenamento. Tá vendo? Vai fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Ih, desconstruí coisa errada. Vou tirar esse armazenamento daqui, porque não tá dando conta. Eu não tenho mais nitrogênio. Olha lá, ó. Deve tá vazio o tanque lá de nitrogênio. Porque eu dependo da produção de aço pra ter nitrogênio. Tá vendo? Tá vazio, ó. Então, se eu não tiver produzindo aço, eu não vou ter nitrogênio. Então, não faz muito sentido. Deixa eu só desligar aqui, ó. Essa exportação, porque senão os caminhões vão ficar tudo travados tentando chegar aqui, ó. Pronto. Aí. E eu desconstruí alguma coisa aqui, ó. Aí. Que é bem a parte da energia, né, Marcelo? Parabéns. Então, aqui eu vou colocar um separador de ar. Né, exclusivo. Deixa eu inverter ele. Botar ele aqui, ó. Dessa forma. Aí a tubulação já engata direto aqui. Entrega rápida. Entrega rápida. E uma saída de oxigênio aqui, que não polui. Certo? Dessa forma, eu vou... Ih, caramba. Deu problema na energia. Que eu tirei aqui as turbinas, né? E aí não tava... Não tava saindo vapor, ó. Mas já vai voltar ao normal, já. Nossa, só o tempinho que eu desconstruí aqui deu zica. Caramba. Certo. Aí, aqui é o seguinte. Peraí. Tem que construir esse aqui. Ih, caramba. Então tá passando aqui o vapor? O que que tá acontecendo? Tá maluco, pô? Nossa, só uma desconstruidinha no cano que eu dei deu essa zica toda? Entupiu aqui esses canos aqui, ó. E aí tem que esperar estabilizar de novo agora. E eu vou ter que esperar limpar esses canos. Não acredito. Vou ter que tirar isso aqui. Tirar os dois aqui, ó. Esperar esvaziar a tubulação. Que vai gastar, né? O vapor aqui, ó. Essas aqui eles gastam mais rápido do que tá produzindo. Acho que tá bom já. Tem que ser constante aqui o fluxo. Aí, beleza. Começou a faltar o vapor aqui, ó. Então eu posso construir de volta. Sério que você não vai deixar eu construir aqui? Pronto. Essa aqui já volta a trabalhar. E essa aqui também. Que zique, hein? Aí, acho que agora vai. Ó, subindo, subindo. Sobe mais um pouquinho. Ó, agora elas não estão mais travando. Aí, pronto. Voltou ao normal. Ufa. Então o que eu vou fazer aqui? Eu falei que eu não ia fazer o fertilizante 2, mas eu acho que eu vou fazer. Essa energia tá de rosca, hein? Tá faltando turbina, será? Não é possível. Eu acho que era consumo mesmo, não? Acho que era consumo de eletricidade. Acho que agora voltou ao normal. Tá bom. Vamos lá. Vamos rápido com isso aqui que eu tenho muita coisa para fazer. Então o que eu vou fazer aqui? Eu quero produzir o fertilizante 2. E aí para fazer ele eu preciso desse cara aqui, ó. Misturador industrial. Deixa eu ver aqui que eu posso aprontar com esse misturador industrial. Ele é aqui, ó. Fertilizante 2. Então eu vou colocar ele na saída deste aqui, ó. Só que invertido, né? Assim, ó. Dá para pôr aqui? Dá. Certo? E aí esse cara aqui, ele vai ter essa receita de fertilizante, ó. Aqui, ó. Fertilizante 2. Então falta uma entrada de calcário e uma de enxofre. Perfeito. O enxofre eu vou trazer lá de trás. A energia caiu de novo, mano. Desisto. Deixa aí. Deixa rolar. Uma hora ela se acerta. Vou trazer daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo passar ele por aqui. Dá para passar por aqui? Dá para passar por aqui. Ó. Se eu deixar ele aqui, eu consigo pôr um armazenador neste ponto aqui, ó. Aqui, ó. Não é? Acho que está bom aqui. E essa parte aqui eu não vou usar muito, não. Então não tem problema. Então tem que tomar cuidado que os caminhões precisam despejar aqui, né? Mas tudo bem. Eu vou colocar aqui, ó. Preciso fazer esse troço funcionar. Colocar você aqui. E aí aqui eu vou ter enxofre disponível. Certo? Então vamos pagar isso aqui. E pagar isso aqui para disponibilizar o enxofre. E aí eu vou puxar este enxofre daqui para cá direto. E aí só fica faltando agora aqui um armazenamento de calcário. Que eu posso pôr aqui, ó. Ao contrário. Dessa forma. Sai daí, caminhão. Você está preso aí. Pronto. E aí aqui armazenamento. Preciso fazer esse troço funcionar, tá? Armazenamento aqui de calcário. Acho que é isso, né? Desliga a exportação. E vamos pagar isso aqui. E aí daqui eu vou sair com armazenamento 3. Dá para pôr aqui? Não. Dá para pôr aqui? Dá, pô. Já vem daqui para cá, ó. Certo? Acho que está bom, né? Bom, bom não está, mas é o que tem para hoje. Beleza. Eu preciso que os caminhões comecem a entregar o lixo aqui, ó. Deixa eu acertar isso aqui, ó. Vamos tirar essa área daqui. Para eles não trazerem mais nada para cá. E aí eles vão começar a entregar aqui se eu tirar aqui também, ó. Que é isso que está me atrasando. Ele tem o caminhão preso aqui. O que ele está tentando fazer? Ah, está tentando chegar lá também. De novo está tentando chegar aqui, né? Deixa eu desligar a exportação. E aí eles vão começar a trazer para cá e vai ficar livre esse caminho aqui para mim. Entrega rápido aqui. Talvez já esteja produzindo. Não está produzindo porque falta o fertilizante 1. E falta o fertilizante 1 porque não tem eletricidade aqui. O que está acontecendo com a minha eletricidade, mano? Estava de boa. Só foi eu desconstruir o cano aqui que deu zica. As duas turbinas aqui estão funcionando. Não estou entendendo. Por que está... Será que eu coloquei cano 1 aqui? Hum... Aqui, mano, o problema... Putz. Aí, eu coloquei cano 1. Quer dizer, eu não coloquei, né? Eu coloquei o mouse em cima e ele me ofereceu o cano 1. Por que eu estou vendo que o negócio não vai de jeito nenhum? Beleza. Aí, fora isso, aqui nessa área aqui, eu ainda vou querer... Bom, agora eu vou ter... Eu vou remover esse cano daqui. Vou remover esse cano daqui. Desconstrução rápida. E vou passar ele aqui por trás. Passar ele por aqui, ó. Não passa por aqui? Como não, pô? A gente está encostado aqui. E por aqui por trás? Ai, caramba. Ficou encostado isso aqui. E por aqui não vai passar mesmo. Olha o rolê que está dando aqui. Não, espera aí. É porque eu quero fazer o seguinte. Deixa eu só fazer uma coisa aqui no meio. Que eu quero fazer outro misturador. Que é com enxofre e água só. Que aí eu pegaria esse cara aqui, copiaria ele. Ele ficaria aqui assim, ó. Encaixado direto já no enxofre. Só que a água ficou para o outro lado. Espera aí. Fiz errado aqui. Tá, aqui eu consigo colocar, mas aí eu tenho problema de encaixar a água. Então ele vai ter que ficar aqui, ó. Não dá para pôr ainda, porque os caminhões têm que pôr o terreno aqui. Ah, mano, mas está zicado esse negócio aqui, viu? E agora aqui já está cheio de enxofre. Eu tenho que puxar essa esteira um pouco para o lado. Tirar aqui, ó. Está vendo? Você pega para fazer uma coisa nesse jogo. Quando você vai ver, você está fazendo outra que não tinha nada a ver com o que você queria fazer. Eu quero fabricar vidro nesse episódio, pô. Está maluco? Aí, pronto. Encaixa e sobra um espaço para entrar a água. A água pode vir daqui, ó. Que é pouca água que usa. Consigo encaixar direto aqui em algum lugar? Porra, não passa por aqui esse cano? Caramba, não passa. E por aqui? É, por aqui ele... Não, tem que ter algum outro lugar que eu posso puxar um cano de água aqui. Não é possível. Esse cano aqui é de água, não é? Esse aqui é água. Que, no caso, ele vem daqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar daqui. Aí, boa. Pronto. Perfeito. Paga. E paga. Que eu já quero começar a produzir o ácido. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai utilizar o ácido para fabricar o vidro. Então, eu vou puxar para cá. Aqui, ó. Aí, já começou a fabricação. E eu acho que eu vou fazer mais um reservatório desse grande aqui. Estou com medo de os caminhões não conseguirem jogar ali o lixo ali atrás e quebrar isso aqui. Mas, mano, só se vive uma vez. E aqui o duto 2, que vem daqui para cá. Na verdade, pode ser aqui mesmo. Entrega rápida. Os caminhões conseguem entregar mesmo assim aqui, ó. Eles conseguem entregar o calcário aqui. Então, só nessa brincadeira aqui agora, eu coloquei o separador de ar. Trouxe para cá o enxofre. Fiz a produção do fertilizante 2. Inclusive, deixa eu marcar lá em cima que é fertilizante 2 agora. Aqui, ó. Fertilizante 2. Beleza? Aqui ele vai marcar automático. E aqui a exportação fica desligada. Só marca importação. E esse aqui de baixo aqui, a importação fica desligada e só exportação liga. Certo? Paga esse aqui. E aí, agora eu tenho o ácido armazenado. Pronto. Depois desse rolê todo, acho que agora dá para a gente ir para a fabricação do vidro. Eu vou montar uma BP mais ou menos aqui, ó. Nessa área livre aqui. Depois eu copio e colo ela onde eu quiser. Deixa eu só finalizar a parte da soja, porque agora está chegando o material aqui, ó. Acho que eles ganharam acesso ao enxofre lá embaixo, né? De novo. Não, ainda não. Ainda estão jogando ali, ó. Depois eu libero aqui para eles tirarem o enxofre daqui. Mas já tem um pouquinho aqui dentro, já dá para iniciar alguma coisa. Deixa eu apagar aqui. Dessa forma. Preciso de água, né? Nessa receita eu preciso de água, porque eu trouxe água para cá, mas na receita da farinha não vai água, pô. É só no xarope de milho. Um vacilo aí do episódio passado. Vou plugar esse cara aqui. Vamos trazer ele com 3 de altura até aqui. E daqui ele pluga aqui. Certo? Então eu tenho todos os materiais necessários para iniciar a fabricação do tofu. Aqui, ó. Tofu. Só que ele libera duas coisas, né? Ele libera... Faltou alguma coisa aqui? Por que que não está desconectado isso aqui? O que aconteceu? Espera aí. Vamos resolver isso aqui. Pluga de novo. Acho que agora vai. Ué, essa entrada não é disso? Não é uma entrada granel? Não é, mano, entrada granel. Eita, tem que mudar aqui, ó. Essa daqui eu vou ter que mudar para cá. Caramba! Essa aqui é uma entrada... Espera aí. Izica. Aqui, ó. Essa aqui encaixa aqui. E essa aqui encaixa aqui. Aí. Por isso que não ia. Isso aqui é uma entrada plana. Porque aqui produz... Ah, aqui, ó. Porque tem carcaça de frango. E a carcaça de frango é... É esteira... É esteira plana. Ó, comecei a fabricar o tofu. Então, vamos lá. Vamos lá, Marcelo. Para de enrolar. Armazenamento 2. Põe o tofu. Vou pôr aqui, ó. Dá pra pôr até encostado. Só que aí vai me atrapalhar. Só que aí vai me atrapalhar. Opa, ao contrário. Aqui. Vou pôr aqui o tofu. E eu preciso de um armazenamento a granel. Para retirar... Essa alimentação animal. Aqui. E daqui para... Opa, está ao contrário? Não. Está certo. Certo? Aí. Paga. Certinho? Aí, garoto. Está começando a sair o tofu. Então, vamos habilitar lá uma entradinha de tofu. Eu preciso fazer a minha BP de vidro. Aqui, ó. Copia. Paga. E troca aqui por tofu. Aqui, aqui. E cada vez mais oferecendo outras formas de... Eu podia vender comida para juntar mais unit, né? Ainda não tem o decreto. Está pesquisando agora, inclusive. Certo. Tem o tofu. O armazenamento aqui de comida e ração animal. Eu vou usar eles dois agora. Se eu começar a criar galinhas. Eu acho que é uma boa ideia já começar a criar as galinhas. Eu vou fazer uma fazenda de frango aqui, ó. Se eu colocar ela aqui. Eu consigo pegar dos dois lados o material. Colocar ela mais ou menos aqui. Só que aí ficou ruim. Porque eu vou ter que colocar por cima essa esteira. Droga. Se não, eu não consigo passar os caminhões por baixo. Então, vem daqui para cá. Daqui para cá. E encaixa aqui. Aí. Peraí. Pode ser direto? Não pode. Porque depois vai ter que ter uma entradinha aqui. Por enquanto, fica aqui, ó. Aqui encaixa. Nossa. Olha a zona que está fazendo aqui. Deixa eu pegar da de trás para ver se dá para encaixar direto. Também não deu. Deixa eu só tirar aqui, ó. Acho que aqui dá. É o mínimo que eu consigo fazer aqui, ó. É tirar até aqui, na verdade. Aí, ó. Assim. Certo? Então, aqui alimentação animal. E eu trago daqui também alimentação animal. E aqui eu vou trazer com 2 de altura, né? Na verdade, acho que é mais fácil eu encaixar aqui. E subir com 2 de altura direto, né? Aí eu venho para cá. Trago por aqui. Bom, aqui não vai passar nenhum caminhão. Né? Aqui é tudo automático. Só porque eu falei que o caminhão passou por aqui. Só porque eu falei. Mas não tem problema. Eu vou colocar aqui. E vou descer por aqui. E ele vai encaixar aqui. E aí eu acho que esse aqui eu consigo finalizar. É, ele não vai deixar encaixar aqui. Vai assim mesmo. Pronto. Tá ótimo. Depois que a coisa muda. Só preciso começar a gastar essa alimentação animal. Senão ela vai travar as minhas saídas. E aqui eu preciso de um cano. Que vai ligar. Ah, você está zoando, cocô. Puts, não acredito que eu fiz isso. Pera aí, pô. Coloquei bem na frente da entrada do cano, mano. Liga daqui para cá. E essa alimentação animal. Ó, vai deixar o plugar aqui. Então pluga. Certo? Cano d'água aqui. Porque vai pouca água aqui também. E com isso, eu iniciei a produção. Mas está produzindo frango? Claro que não. Porque eu preciso comprar uns frangos primeiro. Então vou comprar aqui uns... Uns nada, né? Por que eu não estou conseguindo comprar? A doca comercial não está operacional. Puts, não acredito. Só porque eu falei que não estava mais usando. É só tirar esse cara aqui. Pronto. Vamos comprar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez frangos eu acho que está bom. Porque aí deu 300 frangos, né? Já está aqui na fazendinha já. Ó, 300 frangos. Aí eles vão aumentando aos poucos. Né? Ele vai aumentando aos poucos. E eu já vou ligar o abate aqui, ó. Para quando passar de 500, começar a produzir a carcaça de frango. Mas os ovos já estão sendo produzidos. Então já desenvolvi aí mais uma ponte de proteína. Que eu vou colocar aqui assim, ó. Um para você. E um para você. Certo? Então os frangos vão sair para cá. E os ovos vão sair para cá. E paga para construir. Está acabando minhas peças de construção dois. Estou só de olho aqui, ó. A três tem bastante. Pronto. Agora eu tenho ovos também. Vamos colocar lá no mercado. Esse episódio aqui era para fazer vidro. E no final das contas eu só mexi com comida. Copia. Paga. Troca o tofu por ovo. Certo? Várias fontes de alimentação chegando. Caminhonete não pode chegar até o destino. Onde é que ela quer chegar? Ela está querendo chegar aqui. Para que ela quer chegar aqui, mano? Desliga essa importação aqui. Ó, fertilizante dois já está rolando. O que está acontecendo aqui que não está produzindo ácido? Por quê? Aqui está marcado para fertilizante. Muito bom. Aí agora eu tenho ácido. Bom, acho que é isso. Por enquanto a parte da comida aqui eu meio que improvisei aqui. Mas era só para não travar por causa da alimentação animal. Agora gastou essa aqui. E vai gastar essa aqui também. Depois eu desconstruo e faço direitinho. Era só para ir gastando e produzindo ovos ali. E também para aumentar a quantidade de galinhas, né? Eu posso depois fazer uma ou outra fazendo em outro lugar e transferir as galinhas. Certo? Vamos lá. Vamos fazer aqui essa brincadeira aqui do... Do vidro. Que vai ser mais ou menos assim, ó. Eu preciso desse cara aqui, ó. O misturador industrial. Com ele eu tenho essa receita aqui, ó. Ó, essa aqui. Que com areia, calcário, sal e... Eu não tenho sal. Tá? Eu vou produzir também. Fica tranquilo. E com calcário, areia, sal e ácido eu faço a mistura de vidro. Certo? Então, eu preciso... Eu vou fazer tudo com buffer, tá? Tudo vai ter buffer de agora em diante. Só não sei se eu consigo terminar nesse episódio. Porque já está ficando grande demais. Eu vou colocar aqui, ó. Um armazenador 2 aqui. Certo? Aqui ou aqui? Pode ser aqui, ó. Aqui ele vai invadir ali uma área que eu não quero que ele invada. Então, eu vou pôr aqui, ó. Então, aqui o produto que vai entrar vai ser o ácido com exportação desligada. Beleza? E manter cheio. Prioridade normal. Atrás vão ser três entradas. Vai ser uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Certo? Então, esse aqui vai entregar uma coisa. Esse aqui vai entregar outra coisa. E esse aqui vai entregar outra coisa. Quais são essas coisas? Calcário. Mantenha cheio. Exportação desligada. Vou copiar essas configurações. Eu só mudo o produto. Deixa eu marcar a receita aqui. Areia. No meio, pode ser. Areia. Mantenha cheio. E, por último, sal. Sal. Mantenha cheio. Certo? Com esses ingredientes básicos aqui, eu tenho... A minha mistura para vidro. A mistura para vidro. Ela vai sair aqui pelo meio. Como eu falei que eu vou trabalhar com buffers, então eu vou ter um buffer aqui. Pode ser assim? Pode, né? Que aí liga daqui. Vou colocar um para frente. Vou colocar aqui. Pode ser aqui mesmo. E aí vai dividir. Vai ficar simétrico. Olha aí que beleza. Então aqui vai ter minha mistura para vidro. É que eu não quero esticar isso aqui para frente. Porque a fábrica de vidro, ela é muito grande. Aqui, olha. Ele já transforma ali. Na verdade, não é a fábrica de vidro. Falta o forno primeiro. É. Esse aqui eu acho que eu vou ter que colocar para cá sim. Colocar ele virado aqui, olha. E vamos manter esse padrão aqui que eu já usei antes. Dessa forma, olha. Então daqui vai sair para um e daqui vai sair para o outro. Certo? Esse aqui, exportação desligada, importação desligada. Porque esse aqui vai ser automático. Aqui, vou transformar 24 de mistura. E carvão. E carvão. Hum, espera aí. Mistura para vidro. Certo? Esse aqui. Desliga entrada e saída. Importação, exportação. Copia e cola. Beleza. Esse aqui tem que fazer. É líquido e certo, né? Saída para cá. Esse vem para cá. E esse vem para cá. Eu vou precisar de carvão aqui. Espera aí. Deixa eu pensar aqui de uma maneira. Hum. Porque se eu colocar um armazenador de cada lado aqui, vai ficar meio estranho. Eu poderia pôr o carvão do outro lado aqui. Aí ficaria simétrico. E eu dividiria esse carvão aqui. Mas primeiro eu vou fazer as forjas de vidro. Então, o que eu estava falando é que eu não quero esticar muito para cá. Então, já que ela começou a ir para os lados. E como ela tem uma saída de... É assim, né? É assim, ó. Ela tem uma saída de escória aqui, ó. E a forja também, o alto forno também tem uma saída de escória. Então, dá para colocar tipo aqui assim, ó. Na verdade, aqui, né? Porque aí ela ficaria com distância aqui, assim, ó. Uma aqui. Inverte. E a outra aqui. E aí, este aqui encaixa aqui. E este aqui encaixa aqui. Não, está errado. Está errado, pô. É um para trás aqui. Assim. E aí daqui encaixa aqui. Certo? Por que eu fiz assim? Porque aí eu posso puxar essa... Essa escória para cá, ó. Até aqui. E até aqui, por enquanto. Depois eu engato as... Nas saídas. Só que aqui é o seguinte. Eu preciso entrar aqui ainda com o carvão. Deixa eu ver. Armazenamento a granel. Vamos ver. Acho que aqui funciona, hein? Se eu colocar aqui, eu consigo puxar esse aqui pelo cantinho. Nem precisa ser pelo cantinho. Assim. E esse outro eu consigo levar até lá do outro lado. Ele vai dar um rolezinho meio estranho aqui, né? Mas por aqui, por cima, dá, ó. Ó. Se eu descer um aqui, até aqui dá para ir, ó. Ele está meio descentralizado com o de lá, né? Esse aqui é um para cá, ó. Aí. E aqui eu encaixo aqui. Um de altura. Até aqui eu consigo, ó. Aqui e daqui. E aqui não cabe, ó. Então tem que fazer a mesma coisa que eu fiz lá, ó. Assim. Pelo menos fica um armazenamento de um lado e esse do outro. É que aqui o problema é que esse aqui está colado e esse aqui não está. Mas também aí já é demais, né? O importante é que tem uma entrada aqui de carvão. E agora eu preciso lidar com essa escória. Espero que caiba um armazenamento para a escória. Ei, espera aí. Aqui é a saída do vidro. Espera aí. Espera aí, espera aí. Está aqui. E o carvão vai entrar aqui. Mantenha cheio. Exportação desligada. Ai, mano. O armazenamento... Aí vai ficar muito para fora. E agora? É que eu... Putz, eu poderia colocar essa escória em um só, né? Em um armazenador só. Tá. Se eu colocar o armazenador... Ó, aqui não dá. O único lugar que eu conseguiria colocar seria aqui assim, ó. Aqui e aqui, ó. Por incrível que pareça, cabe certinho. E aqui eu consigo plugar daqui para cá e daqui para cá. E aqui é a mesma coisa. Aí já plugou tudo certinho aqui. Então aqui é a escória, né? Mantenha vazio com importação desligado. Copia e cola. E só falta o vidro. Aí o vidro eu posso colocar aqui, ó. Não vai me atrapalhar para colocar os armazenamentos. Então tem que ser aqui mesmo. Nossa, certinho. Aqui e aqui. Certo? Aqui é vidro. Mantenha vazio. Importação desligada. Copia e cola. Acho que é isso. Acho que é isso. Ó, a fazenda de frango não tem comida o suficiente, ó. Aí eu não sei se eu vou perdendo o frango. Tá marcando ali mais 19.1. Então acho que eu não estou perdendo o frango, não. Será que deu zica aqui? Não, né? É, está faltando só o enxofre. Será que já liberaram lá? Ó, eu acho que eles já conseguem vir pegar as enxofres aqui, ó. Ó o ácido aqui já no esquema. E eu vou trazer aquela fábrica de vidro para cá. Eu acho que é isso, tá? Eu acho que não tem mais o que ser feito, não. Faltou só o sal. Mas o sal eu consigo providenciar ele em algum lugar por aqui, ó. Porque aqui tem a água da salmoura, ó. Aqui a água salgada. Eu tenho várias formas de produzir sal. Aqui, ó, eu tenho a lagoa de evaporação aquecida. Que eu consigo fazer sal ou com água salgada ou com salmoura. Com a água salgada, é... O rate é um pouco mais baixo e com a salmoura eu produzo um pouco mais. E tem a lagoa de evaporação que eu produzo no rate bem abaixo. Eu acho que eu vou pegar essa aqui com salmoura. E aí eu vou fazer um buffer, né? Puxar um buffer aqui, ó. Armazenamento de fluido. Vou colocar aí do lado deste aqui. Que é o meu carvão. E vou puxar a salmoura daqui, ó. Consigo chegar até lá direto? Caramba, coisa linda, hein? Apaga aqui. Apaga aqui. Certo? Porque eu não vou usar toda a salmoura que sai daqui. Sai muita salmoura. Aí aqui eu vou usar a lagoa de evaporação aquecida. Que ela pode... Na verdade ela não pode. Tem alguma coisa aqui que está proibindo terreno. Hum, tem um buraco aqui, ó. Ixi, eu fiz cagada. Aí, ó. Vamos ver se eles colocam um entulho aqui para mim. E aí o que eu faço agora com essa BP aqui? Vamos ver se está tudo certo. Beleza, exportação desligada. Já está com a receita certa. Aqui é carvão. Ok. Falar em carvão. Como é que está a minha produção de carvão aqui? Já limpar a parte de baixo. Estão limpando. Estão despejando o lixo. É impressão minha ou eles estão dando a volta aqui? Não estão fazendo isso não, né? Sim, eles estão fazendo isso. Os malditos mesmo. Estão dando volta aqui e jogando daqui de baixo e aqui em cima de volta. Inclusive, esse é um dos esquemas para fazer pilha, né? Você faz uma pilha, coloca o aterro por cima e por baixo vai retirando. Mas estava me atrasando tudo aqui, ó. A extração. Como é que está aqui? Ainda tem bastante carvão ainda. Aqui é a última camada, ó. Na 16 é a última. Tá bom. Tem carvão aqui, ó. Tem mil e pouco. Eles estão extraindo ainda. Beleza. Dá para terminar aqui ainda. É... Acho que é isso, tá? Eu vou salvar isso aqui. Vidro? Ficou bom? Está ótimo? Para quem é, está bom. Vou passar ela para essa pasta aqui que depois eu estou compartilhando ela com os membros. Então, o vidro está aqui dentro. Vamos lá. Deixa eu passar esse vidro para... E agora, onde eu ponho essa fábrica de vidro? Acho que eu vou pôr aqui mesmo. Bastante espaço aqui. Bastante área disponível. Vou pôr aqui mesmo. É... Vidro. Vou colocar aqui, ó. Posso inverter para ficar o lado do gás. Ah, mano. Está... Tem buraco aqui. Caramba. Ê, Marcelo. Estampar o buraco aqui já? Acho que sim, né? Aí. Pronto. Lagoa de evaporação. Eu acho que eu vou colocar um armazenamento gigante aqui para o sal. E vou apagar. Olha aí o tanto de água que já tem aqui, ó. Salmoura, na verdade, né? Aqui é salmoura para sal. Olha lá. O produto entra aqui. Seca e fica só o sal. Olha lá. Só o sal fica. Secou. E empurra para cá. E leva embora. E o sal cai aqui. Deveria ter caído aqui. Ah, tem oito de sal já. Vamos colocar essa BP aqui mesmo, hein? Vidro. Eu vou colocar... Se eu colocar aqui, eu não preciso nem fazer entrega de... Um pouquinho mais para cá, ó. Colocar aqui assim, ó. Porque aí, qualquer coisa, eu passo um cano aqui e faço entrega do ácido direto ali, ó. Três de altura. Três de altura. Puxa daqui para cá. Até aqui. Conecta aqui. E conecta daqui para cá. Coisa linda. Entrega. Entrega. E paga para construir isso aqui. Eu quero ver funcionando. Putz, faltou... Putz, faltou cinco peças. Mas vai chegar aqui agora. 26. Está tudo no esquema aqui, ó. Pode vir entregar o sal. Pode vir entregar a areia. Pode vir entregar o calcário. A areia começou a chegar. Aqui eu vou desligar a importação. Porque já está direto. Eles conseguem retirar daqui a escória, sim. E aqui também. Chegou o carvão. Só faltou um negocinho para construir aqui. Cadê? Ninguém vai trazer o sal? O calcário já chegou. Ah, ele não vai trazer. Porque ele vai esperar ter 60 de sal, né? Vamos ver como é que está a comida aqui. Pão. Tofu. E o ovo está parado. Porque não tem comida na fazenda de frango. Mas já já vai ter. Acho que agora eles vão levar o sal. Só falta o sal. Na verdade não falta não. Está começando a sair já o vidro. Faltou aqui. Construí. Deve ter vidro já aqui, ó. Ótimo. Já tem o vidro. Pronto. Resolvi um grande problema aí. Que seria a minha própria fabricação de vidro. Né? Isso aqui vai adiantar bastante. Porque eu vou passar a usar muito vidro. Inclusive vai vidro no próximo nível das casas, né? Se eu não me engano. Para aumentar a população vai vidro. E sobrou 7 trabalhadores. E ainda está aumentando aqui. Bom. No final das contas deu tudo certo, né? Eu perdi muito tempo ali para fabricar o fertilizante. Mas parece que o fertilizante está dando conta, viu? Vamos ver. Não, não está não. Não está não. Deixar esse aqui não mantenha cheio. E esses daqui deixa desligado. Importação, exportação. Mas tem fertilizante aqui sim, ó. Está rolando. Está rolando. É porque essa produção aqui realmente é um saco, né? Da soja. Talvez eu faça mais uma de soja aqui para ajudar. Mas sei lá. Está tranquilo. Tem tofu aqui. Tem pãozinho aqui. Está até cheio. Inclusive, talvez seja esse o motivo, né? Porque está cheio aqui. O pãozinho não está saindo. Mas está bom, galera. Está bom. Está desenvolvida aí a BP de vidro. Deixa eu deletar aqui. Coisa linda. Foi rapidinho até, né? Tira aqui. Foi meio que nas coxas, né? Mas no final das contas o importante é isso aqui, ó. Esse é o importante, ó. Olha lá, ó. É isso que eu quero. Show de bola. Beleza, galera. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio, né? Para dar continuidade. Agora eu tenho minha própria fabricação de vidro. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí E aí E aí